Alô rapaziada ligada no Canal Portugal, aqui pode sem máscara lá dentro não, mas aqui pode sem máscara. Você tá ligado na promoção que rolou nesse final de semana no Comendo com o Canal Portugal, aonde uma super fã, Karina Riccardi, ganhou um almoço comigo. Olha só, almoçando com o Canal Portugal e a gente tá aqui esperando a Karina Riccardi. Karina? Karina, tudo bem? Prazer, prazer Luiz Faya. Agora pode tirar a máscara pra gente entrar, ou é, bota a máscara pra entrar no restaurante, né? Difícil, a gente já se viu, não? Sim, sim, você já me entrevistou em Santa Maria da Feira, eu sou gerente da Telepisa. Ah, 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 bem que... Continuo sendo fã. Não, é porque a gente, ela vinha de máscara, eu não reconheci, mas o nome Karina Riccardi já tá com a gente há muito tempo, isso eu já vinha falando antes. Karina, é um prazer, por favor. Obrigada, vamos lá. Vamos lá. Tô ansiosa. É, não dá. Eu sou um exemplo. Você agora vai me ver comendo de máscara com Karina Riccardi no Canal Portugal, vem com a gente. Então, Karina, a promoção foi pouco democrática, a gente nem perguntou se você gosta de massa, gosta de massa? Ah, gosto muito. Então você não vai acreditar no que é a massa aqui do capite, vamos ali? Eu sou um cavaleiro, hein? Cogumelos recheados com figos secos. Espinafre à Fiorentina, gratinado com mussarela e búfala. Carina, eu não quero mais não. Olha, essa foi a promoção Comendo com o Canal Portugal, a primeira, onde Karina Riccardi almoçou comigo e você fica ligado. Maravilhoso restaurante capite. Em primeiro lugar, parabéns pela ação de reabrir a casa depois, como eu falei, passar tanto tempo fechado, não ganhar grana e de repente o custo para abrir e vocês abrirem a casa distribuindo mais de 50 refeições para quem passasse aqui na frente da Trindade. Foi trabalhoso? Como é que foi para você, chefe, cozinhar para essa gente toda ao mesmo tempo? Porque de graça o povo vem, né? Primeiramente foi gratificante, né? Gratificante porque vieram pessoas aqui de todos os jeitos, vamos botar aqui, pessoas que passaram na porta, entraram e comeram e nós servimos os melhores dos nossos pratos. Não teve diferença nenhuma, não teve mudança em nada para isso, muito pelo contrário, foi com muito amor, foi com muita qualidade. Então assim, é um gesto pequeno, perto de tudo que está acontecendo. Eu acho que nós temos hoje que aprender muito com tudo que aconteceu e eu tenho certeza que a partir de agora nós vamos ser mais humanos, nós vamos ser mais pessoas melhores e tudo isso é gratificante demais. Então, o que a gente tem que dizer é agradecer a todos que estiveram aqui, né? No Capiche. E eu fui um animal, comecei com os champinhões, passei pelo tagliatello com salmão, terminei com espaguete à bolognesa, comi tudo. Capiche, demais, maravilhoso e você se liga porque tem muito mais comento com o Canal Portugal. Se ligue em nossas matérias, fica sempre com o Canal Portugal, o Canal Portugal está sempre com você. Karina, gostou? Muito bom, obrigada gente por tudo, obrigada pela oportunidade, um beijo para todos e vamos continuar seguindo o Canal Portugal. E você fica ligado, Canal Portugal, onde comer é muito mais legal.